Olá pessoal, continuando aqui a leitura e análise, estudo do livro sobre Lean. Então eu parei aqui em More Beauty and Data Types. Então o Lean tem esse tipo de dados aqui, Option. Aqui ele dá a definição e é um exemplo bem interessante. Vamos entrar lá no Lean, dessa vez eu vou lá no Lean, não, é live.lean-lang.org que é onde você pode testar o Lean sem precisar instalar nada, tem que esperar o servidor de Lean começar, começou. Então, por exemplo, eu posso definir uma variável valor, por exemplo, como sendo do tipo inteiro. E o valor dela é 5. Pronto. Aí se eu fizer aqui um Eval. Valor. O que é que vai aparecer aqui? 5. Agora, eu posso definir uma função, novo, valor, que vai ser OptionInt. e o valor dela, não sei se precisa dos parênteses, Option, opa, não precisa salvar, OptionInt é Sum 5. Vamos agora dar um Eval, novo valor, Sum 5. E, obviamente, eu posso, eu não sei se eu posso fazer isso aqui. Ah, não, não. Lean não me permite fazer, atribuir. Ele não me permite fazer isso, nem isso, né? Não. Se eu tento fazer aqui um, definir, o novo valor agora é None. Não, ele disse não pode, já foi declarado. Só posso, a variável não varia. Então, eu vou, vou chamar aqui de um outro valor, vou dizer que o tipo dele é OptionInt, e o valor que ele contém é None. Então, se eu for fazer agora um Eval de um outro valor, opa, não, eu salvo automaticamente. Ele vai dizer que é None. Isso quer dizer o quê? Que ele, com o Option, você pode ter uma variável que ou contém nada, e isso fica explícito aqui com None, ou contém algum valor. E aí fica explícito aqui Sum 5. Então, isso serve para aquelas funções que, às vezes, por exemplo, se eu peço para encontrar o primeiro número primo numa lista de números. Pode ser que não tenha nenhum número primo nessa lista de números. Aí ele retornaria None. Mas se tiver um número primo, ele retorna Sum e o primeiro número primo que ele achar. Então, isso tem sua utilidade. que ele faz umas comparações com C Sharp, Kotlin, mas ele fala que não é exatamente a mesma coisa, porque ele diz que você pode ter... E como eu não trabalho com C Sharp e Kotlin, eu realmente não sei... Ué, eu acho que eu pulei aqui. Beleza. Option. Ele diz que você pode ter um tipo de dados que seja o option de um option. Então, por exemplo, eu posso ter aqui... Mais um valor, que é um option de um option de int. Aí ele pode ser, por exemplo, Sum None. Faz sentido isso? Não faz muito sentido, né? Evolve mais um valor. O que é que eu... A avaliação vai dizer Sum None. Então, a questão é que o link permite multiple layers of optionality. Vários níveis de opcionalidade. C Sharp, por outro lado, proíbe. E ele usa esse W... A interrogação aqui, para os tipos. E no caso de Kotlin, ou T, interrogação, interrogação, a mesma coisa que tem interrogação. Isso aqui, ele está falando aqui do... Ah, sim. A função listHead. Por quê? Por que que isso aqui é importante? Se eu pego aqui, evoList.head, interrogação de uma lista que tenha um, dois e três, que é que ele retorna, Sum One. Por quê? Porque uma lista que tem três elementos, tem uma cabeça. Mas se eu peço a cabeça de uma lista vazia, ele retorna... Não, ele não consegue calcular. Eu não entendi. Então, por que que... É, por que que ele não retornou none aqui? Ah, entendi. Eu tenho esquecido que ele tem que fazer isso aqui. O jeito dele retornar none aqui, nenhum, é dizendo, olha, eu tenho uma lista aqui, que é uma lista de inteiros. Então, esse alpha aí, é porque o... Como se o tipo da lista fosse uma lista de... Alfa. Você tem que colocar contra barra. Alfa. Então, esse é o tipo da lista. Eu posso até deixar isso aqui explícito. Define lista como sendo do tipo list alfa e sendo igual a vazio. Opa, list alfa não. List int. Estou o tempo todo salvando ali. Será que se agora eu colocar aqui no lugar... Esse aqui a gente já sabe que funciona. Será que se eu colocar aqui agora... List head de lista... Olha, aqui ele não reclama. Porque ele já sabe que lista é uma lista de inteiros. Então, quando eu peço a cabeça dessa lista, ele simplesmente retorna none. Mas para essa lista aqui, ele não sabe qual é o tipo dessa lista. Bem que para a cabeça isso não faz diferença, mas ele diz que tem que fazer isso aqui, né? As metavariáveis. Então, olha, posso até fazer desse jeito. Ele permite essa anotação aqui, né? Então, aqui, olha. A lista vazia é uma lista de inteiros. E eu posso chamar a função list.head nela. E ela retorna aqui, none. As mensagens de erro fornecem uma pista útil. Ambas as mensagens usam a mesma metavariável para descrever o argumento implícito que está faltando, o que significa que Lean determinou que as duas partes que estão faltando vão compartilhar uma solução. Mesmo se ela foi incapaz de determinar o valor da solução. Então, isso aqui é a outra forma. Ok. Então, com isso a gente viu option. No próximo vídeo, a gente consegue ver prod, que é produto cartesiano, que é uma coisa bastante útil. em várias aplicações, apesar de que eles deixam bem claro aqui. Eles não. Ele, o autor, deixa bem claro. Só usa isso aqui quando você não for usar uma estrutura própria sua relacionada ao seu problema. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E lembrando que nós temos agora um grupo no Telegram sobre Lean, Lean Brasil. Quem quiser, é só entrar lá. Até mais.